Renato, 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 Renato! O que é aquilo ali, cara? Oxi! A gente fez brincadeira com ele. Não, não, a gente pegou a câmera correndo. Não, o pessoal da produção já foi embora, não tem como ser ninguém não. Vocês estão fazendo trollagem comigo. Não é trollagem, cara. Não, a gente viu, pegou a câmera e começou a filmar, pô. Claro! Lá em casa a gente filmou, né? É, pode correr. Não, não faz o menor sentido. O que é isso, mano? O que é isso? Vai revelar? Meu Deus! É o Zap! Calma, gente, calma, calma. Gente, não, tô nervosa, tô nervosa. Não, não, não pode ser o Zap, não pode. Ele não aparece em um século no meu canal. Eles estão fazendo um monte de trollagem comigo. E se ele resolver aparecer no nosso canal? Eu sei que é trollagem. Quem é você? Hein? Fala alguma coisa. O que é isso? O que é isso? Cara, ó. Correu, correu, correu. Calma, calma. Escuta uma coisa. O verdadeiro monstro, ele tem sensibilidade à luz. Sério? A gente tá com maior luz aqui. Pois é, será que não é porque vocês apontaram isso pra cara dele e ele correu? Será que foi isso? Mas eu não sei, o Zap não aparece nem. Ali, 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 ali. O que é isso? Mas é um amizade pra alguém? Não, não. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? O que é que você quer? É alguém trollando? É de verdade? Porque se for a gente tá em maior número, tá? É, é isso aí. Agora a gente tá em maior número. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu acho melhor a gente. Corre! Corre! Fecha a porta! Fecha a porta! Tem porta ali? Tranca! Tranca! O que é que é isso? Olha... Não tem nada. A gente precisa pensar. A gente precisa pensar com calma. Olha... Eu não sei se é o Zap. Tem muito tempo que o Zap não aparece. Se a gente pensa, a gente acaba ele. Se a gente pensa, a gente podia acabar com ele. Escuta. Com o Zap não é assim. Ele é muito do mal. Ele é capaz de fazer coisas ou ripilantes. Ele é capaz de acabar com as nossas vidas. Eu tô na expectativa de ser, sei lá... O Bremer trollando. Mas pode não ser. E agora? Entendeu? Tem muito tempo que o monstro não aparece. Mas a última vez que ele apareceu, o que aconteceu foi o seguinte. Ele ficou muito irritado e simplesmente sumiu. Desde então eu tinha achado que eu tava livre da maldição dele. E achava que nada mais poderia acontecer. Então assim, se for realmente o Zap, se realmente for ele, vocês precisam saber uma coisa. Fala! Fala logo! Fala logo! Fala! Fala, Fala! Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Abre! Vem, vem, vem! Segura, segura! Segura, segura! Segura! Pelo amor de Deus! Eu vou ter que guardar daqui, eu não vou, mas parar ela rápido. Vamos pro meu estúdio. Vamos pra lá! Que lá não tem outra entrada! Vamos correr, vai! 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 Sobe! Sobe! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Corre! 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 Meu Deus! Meu Deus! Alguém acende! Só uma calma! O que eu tava falando? Se for realmente o Zap, o Zap, na verdade... É uma longa história. O Zap é tipo o Renaldinho de uma outra dimensão que não deu certo, então ele volta pra essa pra tentar assustar e atormentar a minha vida em busca de trocar a vida horrível que ele tinha no mundo e ruínas pela minha que nesse mundo. Mas se você tá aqui, então... O Zap também tá! Ah, meu Deus! Pode ser o Renaldinho da outra dimensão. Mas olha, vem cá, a gente tem uma solução. O que? O que? O que? Pode aparecer aqui. A gente pode... É... Se bem que... Eu não vou pular o telhado. A gente pode ir. Eu não vou pular. Pelo telhado. Eu não vou. Eu acho que é a única alternativa. É... É... Eu não vou pular, gente. Eu tenho muito medo. Vocês são altos, eu sou pequena. Eu não vou rachar. Escuta! Fecha! 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 Segura, Renaldinho! A gente tem que tirar o Renaldinho daqui! Segura! Ele tá indo atrás do Renaldinho. Vamos entregar ao Renaldinho! Entrega ele! Vamos entregar ao Renaldinho! Não, vai entregar ele! Não faz isso não, cara! Calma, Renaldinho! Entrega! Eu defendi ele! Ele quer me entregar! Bora com isso! Entrega o Matheus! Às vezes... Às vezes ele quer... Calma! Pode ser! Vai, Matheus! Calma! Primo não! Primo! Primo! Primo não! Primo! É meu primo! Era pra entregar ao Renaldinho! Matheus! Eu vou te honrar! Ele tá gritando! Eu vou te honrar! Ele tá gritando! O que a gente faz, Renaldo? O que a gente faz? O que a gente faz? Vamos ver! Se ele tá mais ali, se não tiver mais ali, a gente mete o pé aqui da Iron House! Vê senta aí! Vê senta aí! Vê senta aí! Eu tô ganhando na escada! Eu tô ganhando na escada lá! Desculpa! Ele é o Matheus! Desculpa! 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 Já sei! Vou pegar alguma coisa! Vou jogar! Vou fazer barulho! Ele vai querer olhar o que que é! E a nossa deixa pra sair dele! Boa! Boa! Tá! Vai! Vai! E a gente vai pra onde? A gente tem que pular um pão! Não sei! Não tem alguma coisa pra proteger? Alguma coisa? Você tem que jogar uma lua e muito forte mesmo? Eu não conheço a controlagem de vocês! Não é trollagem! Ou se for prazinha do Brenner, eu nunca mais olho na sua cara, viu Brenner? Se for trollagem, tá? Então não tem nenhuma proteção que a gente possa usar agora? Verdadeiro zap! Ele teria muita sensibilidade a isso aqui! Então tu acha que é um zap falso? Pode ser! Ou então ele pode ter evoluído! Ele não tem mais sensibilidade de luz! Pode ser também, hein? Mas olha, eu não sei de alguma coisa! Ai não, 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 não! Ele tá rodando? Calma, calma! É o Matheus! É o Matheus! É o Matheus! A gente tá aí! A gente tá chegando na porta firme! Ele tá preso ali! Me ajuda! Ele tá preso no banheiro! Ai gente, por isso, você já colocou ele na cidade! Ai não! Ele tá vindo! Vai! 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 Não! Vem cá, vem cá! Vamos esconder! Não vai, não vai! Vai! Entra em algum lugar! Vem! Vem, vem! Gente! Vem! Isso, isso, isso! Talvez ele passe despercebido! Não faz muito barulho! Qualquer movimento brusco pode chamar a atenção dele! Gente, eu tô com muito medo! Eu não tô conseguindo! Eu não tô com muito medo! Eu não tô conseguindo ficar parada! Eu tô muito nervosa! Ele vai achar a gente! Ele vai achar! Ele vai achar! Eu não tô com muito medo! Ele vai achar! Quer só de uma coisa? Salve esse queijo! Não! 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 Cuidado! Cuidado! Vem! 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 Cuidado, rapaz, cuidado. Cadê ele? Ele sumiu, ele sumiu. Eu tô perdida. O Matheus tá preso. A gente tem que salvar o Matheus, cara. Se for o Brenner por elezinha patrulando, se der uma volta na cara dele, acabou. Se for o Brenner... Se for de fato o monstro, aí eu já não sei o que pode acontecer. Pode acontecer alguma coisa pior. Eu queria ver minha mãe hoje à noite. Se eu não ver o meu dia à noite, eu vou chorar. Gente, não. A gente tem que salvar o Matheus. A gente pode entrar em silêncio. Só salvar o Matheus e vamos embora. Vamos entrar então em silêncio na mãe. Vamos por trás. Tem uma porta aqui, que a gente consegue entrar e tem acesso onde o Matheus pode estar. A gente libera ele e mete o pé. Tá bom. Vem lá. Então vamos fazer isso. Segura a pincel só pra armar, meu irmão. Não, pelo amor de Deus! Ele tá aqui! Ele tá em todo lugar! Ele tá em todo lugar! Vai embora! Eu não aguento o marco! Eu não aguento o marco! Toma uma porra! Toma uma porra! Matheus! Tremo! Matheus! Tremo! Vai rápido! Eu vou arrumar! Eu vou arrumar! 3, 2, 1... Escuta, tem um matinho ali Não, 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 não quero entrar nesse lugar, gente Pelo amor de Deus Ele me prendeu aqui e ele tava fazendo um negócio Parecia que não era eu que ele tava procurando Alguma coisa assim Ele quer o Renaldinho, a gente entrega o Renaldinho Não abre, não abre Não abre, não é pra abrir Se você abrir, lembrar, eu vou te entregar Eu não vou abrir Eu acho que ele tem que entregar ele Ele tá entregando ao filho Por que você quer me entregar? Por que ele tá atrás de você? Pelo amor de Deus, você me entregou É, você me entregou, meu primo Eu não vou entregar o Renaldinho Eu não vou entregar ninguém A gente tem que comprar um plano, um plano A gente precisa de um plano Que plano, Felipe? Quem tem plano agora? Toda hora que a gente para, esse morto aparece Qual que é seu plano? Eu diria, para a gente tentar atacar ele Atacar? De uma maneira que ele fique preso em algum lugar E qual a gente atacou ele? Olha, eu vou sair E como ele realmente, se for o Zap Ele tá atrás de mim Se não for, ele quer todo mundo E aí a gente já reza Se for por acaso ele mesmo, eu vou sair Vocês sigam aqui escondidos Quando ele for me atacar Vocês pegam, puxam ele pra cá E a gente tranca ele aqui E você? Não, mas só que aí você sai Quando eu me atacar ele aqui E eu lá fora A gente tem que segurar, tocar nele Isso não é ruim pra gente? Olha Você falou que ele era muito forte Não, mas só que aí Eu não vou tocar A gente não vai encostar A gente não vai ter um abrigo corporal A gente vai usar ele de isca E aí a gente vai prender ele aqui Boa ideia Deve ficar preso aqui E aí a gente tranca ele Boa ideia Depois, depois disso, depois disso A gente vai embora É Vamos fazer isso agora Então, todo mundo bota a mão aqui vai No 3, no 3 É Ip, ip, burra Ip, ip, burra É Vamos lá Olha a Gretchen Que é a Gretchen aqui, vai Eu não tô vendo Eu não tô vendo Eu vou primeiro Sérgio, puxa ele pra cá A gente prende ele aqui A gente prende ele aqui Ô meu Deus Eu estou sozinho aqui Não tem ninguém Fica ali Eu tô sozinho aqui Eu tô sozinho Meu Deus Meu Deus Eu tô sozinho Eu tô sozinho Agora, Gretchen Pega, pega Pega, pega 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 Ele é muito forte mesmo Pega a cadeira Pega a cadeira Corre Corre Pega a cadeira Pega Pega Vai Toma aqui Toma aqui Isso Pronto Não vou lutar por fim Perfeito Olha Se for realmente o Zap Ele não vai ficar preso Em muito tempo A gente tem que ir embora Ele tem poder de jantar nas portas Ele pode sumir e aparecer em outro lugar Com muita facilidade Ele tem esse poder? Tem esse poder Olha só Tem como a gente ir lá pela parte de fora E tentar ver ver ele por aquele vidro Cara, a gente vai ter que pôr um muro muito alto Não sei se é mais seguro Luiz Eu tô com você, cara O que você quiser fazer A gente faz Mas se for o verdadeiro Zap Não é bom A gente tentar confrontar muito Entendi Vamos embora Acho que a gente pode ir embora Vamos embora Vamos sair daqui Vamos embora Eu só queria tentar ver ele assim Frente a frente Com o vidro Não, não Não, não Ele é horrível Ele já pode ter esse teletransportado Você não sabe Vamos embora, vai A gente mete o pé Então vamos embora Talvez seja o melhor plano mesmo Vai, né? Abra Que isso? Que isso? Gente 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 Será que ele conseguiu sair dele? Eu acho que ele conseguiu sair Põe a porta Isso, põe a porta Pelo amor de Deus Eu vou voltar, mano Saiu, ele saiu Ele saiu Ele saiu Ele saiu Cuidado Vai com calma Vai com calma Vai Enfrenta Faz o quanto faz com o Face Não Vai, não Tem alguma coisa, hein? Ninguém Ele não tá aqui Gente, isso aqui Vocês não viram isso aqui? Que isso? Meu Deus Isso tá escrito Face Essa é a carta do Zap Essa é a carta do Zap É, isso tá me preocupando Seja logo o que tá acontecendo Não deve ser coisa boa Será que... Estranho É um Face vestido de Zap A carta do Zap Escrito Face Será que se a gente tirasse a máscara do Zap Teria debaixo uma máscara do Face? Será que era um Face trolando a gente esse tempo todo? Caraca, que loucura Estranho demais Comenta aí, galera O que significa isso? Ele apareceu aqui Ele sumiu, né? É coisa boa, não é? Gente, tô com muito medo, sério Comenta aí o que vocês acham que pode ser Será que é uma união do Zap e do Face? Isso não pode acontecer Isso vai ser o fim Gente, a gente vai ficar aqui por enquanto Vamos embora Vamos embora, vamos embora A gente vai embora? Eu prefiro ir embora A gente vai melhor ir embora Então vamos embora Porque a gente não vai correr risco nenhum Vamos embora Bora Galera, deixa o like no vídeo Se inscreve aí embaixo Despergadinho Até o próximo vídeo Despergadinho O que aconteceu aqui? Tô tremendo, cara Tô tremendo Vambora, vambora 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 Tô tremendo Porque a gente não torna Não